Lá no camarote os cara tá tirando onda Jogando nota de cem, whisky chadão na banca Elas tá chafada e desce com o dedo na boca Olha as patricias dando mole pros vida louca Eu cheguei no baile de longe, ela me viu, se abriu Olhei pra ela, mandei beijo, ela sorriu, riu Se aproximou, pediu meu telefone, falou do meu perfume, reconheceu o Paco Rabanne Viu que eu sou da noite e que eu tava na vibe, olhou pro Nike, choque, deu uma brisa de rádio Puxou meu cordão, comigo quis subir, junto com o treck no camarote, nem pode vir Puxou meu cordão, comigo quis subir, junto com o treck no camarote, nem pode vir Junto com o treck no camarote, nem pode vir Lá no camarote os cara tá tirando onda Jogando nota de cem, whisky chadão na banca Elas tá chafada e desce com o dedo na boca Olha as patricias dando mole pros vida louca O camarote os cara tá tirando onda Jogando nota de cem, whisky chadão na banca Elas tá chafada e desce com o dedo na boca Olha as patricias dando mole pros vida louca O camarote os cara tá tirando onda Jogando nota de cem, whisky chadão na banca O camarote os cara tá tirando onda Jogando nota de cem, whisky chadão na banca O camarote os cara tá tirando onda Jogando nota de cem, whisky chadão na banca O camarote os cara tá tirando onda Jogando nota de cem, whisky chadão na banca O camarote os cara tá tirando onda Jogando nota de cem, whisky chadão na banca O camarote os cara tá tirando onda Jogando nota de cem, whisky chadão na banca Tchau, tchau.